Fala aí gato que tá falando é máquina acesas para mais o trial em nosso canal como sempre procura um novo padrão de comunidades com vídeos hd e full hd bom galera e nosso vídeo de hoje a fala sobre o convite que eu recebi aí é do nubank para a solicitação do cartão de débito da nu conta isso mesmo era finalmente aí depois de quatro meses é depois do lançamento das suas funções eu recebi o convite para solicitar o meu cartão aí é de débito da nu conta ou seja da conta de pagamentos da nubank tá então não sei se você sabe mas nubank é um cartão de crédito uma fintech que tem os seus produtos cartão de crédito a nu conta que é uma conta de pagamentos tá e desde essa não conta onde você pode fazer pagamentos de boleto de conta de água de luz colocar seu dinheiro lá e automaticamente seu dinheiro ele rende com liquidez diária tá eu sei dinheiro é aplicado em títulos públicos e é a única forma de você sacar o seu dinheiro da sua conta era fazendo transferência para outros bancos né e muitos usuários muitos horas mesmo da nubank dando conta pediu é um cartão do dando conta para sacar o seu dinheiro seja no banco seja para fazer compras com o cartão ou para sacar o seu dinheiro em espécie na rede 24 horas está e finalmente quando foi aí em dezembro de 2018 no mais precisamente no dia 11 de janeiro de dezembro de 2018 o nubank anunciou aí o lançamento dessas funções e o cartão de débito dando conta juntamente com a função de sacar com a função de saque é então agora você vai poder ter um cartão é de dentro dando conta juntamente com a sua função para você fazer compras e fazer essa caixa de dinheiro na rede 24 horas ou na rede se está então é é muito prático muito simples você tem um cartão da nubank se você não é aprovado no cartão de crédito deles agora você pode ter um cartão roxinho da famosa empresa roxa tá e ter seu cartão de débito para sacar seu dinheiro quando você quiser ou fazer compras no débito mas a alegria de dos brasileiros há pouco para fazer saque na rede 24 horas tem uma uma tarifa é mas para você fazer compra você consegue fazer compras independentemente tá se consegue fazer compras sem tarefa nenhuma mas para você sacar seu dinheiro você tem que pagar aí a uma taxa tá ele falou que infelizmente a sua conta só a sua conta de pagamento né a no conta ela não tem tarifa nenhuma 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 é limitado de tarifas mas para manter o custo operacional do saco ela tinha que cobrar aí dos seus saques né então cada saque que você fizer com seu cartão é cobrado uma taxa e tá então como falei pra vocês e lançaram é no dia 11 de dezembro 2018 e logo logo após isso começaram a dar início aos testes da função débito da sua no conta isso que foi para para clientes pré selecionado por eles tá quando foi no dia 26 de dezembro é eu recebi o e mail deles informando que já poderia entrar na lista de espera deles né para poder solicitar ou seja para poder receber o convite para sim depois é fazer a solicitação do cartão da nubank da no conta tá justamente nesse meio perguntava se eu ainda tinha interesse em participar dessa lista de espera para poder é eles me liberar o convite claro não pensei duas vezes né fui lá cliquei no e mail no botão que tinha no meu e e aí fui para uma página do nubank e aí preencher os dados que ele estava perguntando lá não sei exatamente qual era mas creio que seja o nome cpf e mail tudo certinho tá e aí você digita os dados que eles vão pedir e aí você aguarda eles é um novo e mail que eles vão entrar em contato com vocês para liberar o seu convite para você solicitar aí o cartão do nubank bom pessoal quando foi também no dia 21 de fevereiro de 2019 eu recebi um outro e mail deles informando algumas novidades ainda nubank da no conta né que tinha algumas melhorias é também falando que tinha é 66 mil convidados 666 mil convidados mas 710 mil inscritos já a na lista de espera para receber o convite para ter um cartão de débito da no conta tá eles falaram sobre algumas novidades que tiveram ao longo de 2018 também no dia 18 de março de 2019 novamente recebi um outro e mail deles é falando sobre algumas novidades está no conta no bank tá e também informando que já tinha 320 é convidados já para receber o já tinha recebido convite para solicitar o cartão de e que tinha mais ou menos 847 mil inscritos já no programa da lista de espera para poder receber o cartão também da nubank da no conta para receber o cartão aí de débito da conta deles tá e também falar sobre algumas novidades que tinham na no conta no período de alguns meses também de lá pra cá bom novamente o último e mail que recebi foi agora no dia 18 é de abril de 2019 informando que meu convite para solicitar o cartão também que finalmente já estava chegando já estava pronto eu já podia é solicitar o meu cartão de débito da no conta gente quando recebi esse meio quando o e mail eu fiquei muito feliz mesmo que de hoje eu solicitava ao cartão de crédito deles né e nunca era aprovado eu sei que muita tem muita gente aí que pede o cartão e também não é aprovado tá então assim fiquei feliz porque eu já tenho no conta basicamente um ano está fazendo agora em maio vamos gravar esse vídeo hoje dia 6 de maio de 2019 estamos fazendo um ano dado conta tá e finalmente depois de um ano eles me liberaram um cartão é o que agora posso até um cartão deles é apesar que seja na função de débito mas finalmente eu vou ter um cartão já com a nova função de contágenos é o 410 que a nova funciona você pode encostar na maquininha e você fazer compras sem precisar tá digitando a senha claro que se for um valor de até 50 reais cada um valor acima disso você digitar a senha então é muito bacana muito interessante mesmo é tem um cartão da nubank o famoso quartão roxinho da empresa roxinha ea gente agora vai ter esse cartão é mesmo que seja a função débito eu espero que algum dia a empresa possa me liberar o crédito eu possa ter função que quer também e aí ficar completamente com serviços completo quando conta canta de débito e um cartão de crédito deles também tá bom e no e mail informado aqui para solicitar o cartão de débito era muito simples basta o teu aplicativo totalmente atualizado né acessar o aplicativo onde tem seu nome é ativar cartão ativar a função débito e aí seguir os passapassos que irá mostrar na tela eu vou mostrar pra vocês galera um sprint muito simples muito prático de como é essa solicitação vou mostrar pra vocês também o e mail que recebi tá é tá no banheiro no contato informando que o meu convite estava pronto e que já podia solicitar o cartão de débito aí deles aí tá então vou mostrar pra vocês é vai tomar passando na tela aí já já alguns prints e logo em seguida eu vou dar as últimas considerações finais aí desse vídeo tá bom acompanhe os pintos aí na tela e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Então foi entregue por uma transportadora No dia que chegou Atualmente não estava em casa Então foi entregue por uma transportadora E não pelo correio Porque não tem código de rastreio aqui Tem o número de protocolo Mas não é o código que identifica nos correios E sim de uma transportadora Aí eu pesquisei e quando o código se inicia com N1 É a transportadora da Nubank que faz a entrega Então é muito simples, muito prático O endereço, tudo certinho Logo no papel tem aqui Faça parte do nosso movimento Grave um vídeo abrindo este envelope E poste com as tags Eu sou nu dizendo o que achou do cartão Então a gente vai estar fazendo um vídeo de unboxing e review Deixe cartãozinho rocheio maravilhoso No próximo vídeo Bom galera, é isso nosso vídeo de hoje Queria falar para vocês sobre um pouco Sobre o convite da Nubank Para eu fazer parte Dessa pessoa que tem agora O cartão da Nubank Está no Conta Apesar de ser da função crédito Mas quem sabe futuramente Utilizando o cartão Eles não me libere aí A função crédito do cartão Então o cartão é muito bacana Muito maravilhoso Estou completando já há um ano Agora nesse mês de maio Que eu abri a Nubank Que eu fui aceito na Nubank Da Nuconta E eu vou fazer um vídeo Depois informando para vocês Como é ter a Nubank A Nuconta Como é ser cliente Da Nubank Da Nuconta E também vou falar um vídeo Um pouco falando sobre a Nubank A Nuconta Nos próximos vídeos também Então fique atento Ao nosso canal aqui Ao nosso vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreve no nosso canal Para você estar acompanhando os vídeos novos A todo instante E também galera Não esqueça de estar ativando o sininho Para você receber as notificações De sempre Quando tiver vídeo novo aqui no canal Então o nosso vídeo de hoje é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Foi uma etapa Que eu passei para vocês aqui Que logo depois do lançamento Da Nubank Da Nuconta De lançar aí A função saque e débito A gente entrou na lista E aí eu fui recebendo Alguns e-mails Falando algumas novidades dele Informando Que é sobre O passo a passo Da lista de espera Deles Então Eu recebi o convite No dia 18 de abril No mesmo dia Solicitei logo o cartão E o meu cartão Já está aqui comigo A gente vai fazer o vídeo De um bloco de ativação No próximo vídeo Tá bom Então o vídeo de hoje é só isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus E até logo galera Tchau, tchau 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 Tchau